Então minha gente, vamos precisar de um copo, eu dividi aqui meio copo, um já tá na panela e o outro no copo Vamos precisar de açúcar, a forminha pra botar o gelo e gelatina incolor, então vamos lá o passo a passo Vamos primeiro desidratar a nossa gelatina, tá, no meio copo de água, é super simples, fácil, tá gente, qualquer pessoa faz Logo em seguida, a gente vai botar a meia água que ficou, né, para ferver com duas colheres de açúcar Então minha gente, vamos deixar até ferver, quando tiver fervido, a gente vai desligar do fogo e vamos botar, vocês vão ver Agora gente, vamos pegar aqui, nossa água com açúcar e vamos pegar a nossa gelatina já hidratada e vamos botar na panela, quente ainda, tá, então vamos botar Vamos lá Depois da gelatina já hidratada, agora vamos pegar a nossa forminha de gelo, qualquer pessoa tem uma forminha de gelo, né E vamos botar na forminha, gente, super simples, rápido e prático Quando eu vi essa risca, eu falei, não, é tão simples, eu pensei que era tão difícil, mas é tão simples E vamos levar ao congelador E vamos levar ao congelador E gente, tá super pronto o nosso gelo falso com gelatina, super simples, só foi um pouco ruim, né, difícil de sair da forminha Mas saiu e olha só como ela fica Super bonitinha e fofinha Quando a gente bota no bolo, minha gente, fica surreal Eu mesmo, eu amei quando eu fiz, eu fiquei super besta Então é isso, minha gente, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo Comenta aqui nos comentários o que você achou do nosso gelo falso com gelatina incolor Tchau, tchau